O voo 1907, que ceifou a vida de 154 pessoas, tornou-se um dos maiores acidentes aéreos do Brasil. No vídeo de hoje, conheça a história completa do desastre do voo 1907. Lembrando que já contamos de forma resumida a história desse voo aqui no canal, porém, decidimos fazer outro vídeo contando de forma mais detalhada como tudo aconteceu. Se você é novo por aqui, então lhe convido para se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para receber todas as curiosidades. Eu sou Roberto Barreto e este é o canal Realmente Curioso. No ano de 2006, a aviação comercial brasileira vinha crescendo, mesmo após uma grande crise do dólar que levou companhias aéreas renomadas à falência, como a VASP. O cenário passou a ser muito favorável para companhias como a Gol. A empresa decidiu apostar em aeronaves totalmente novas com o intuito de sempre oferecer o melhor conforto aos seus clientes. Com a compra de novos aviões, a rota do voo 1907 recebia um Boeing 737-800 novinho em folha. A aeronave, que voou pela primeira vez no dia 22 de agosto de 2006, fez seus testes de voo ainda pela Boeing e foi entregue a Gol em 12 de setembro do mesmo ano. Em posse da companhia, a aeronave recebeu a matrícula Papa Romeu Golf Tango Delta e tinha uma configuração para transportar 186 passageiros. O voo 1907 era uma rota comercial doméstica ligando Manaus ao Rio de Janeiro com uma escala na cidade de Brasília. No dia 29 de setembro de 2006, o Boeing 737 faria mais uma viagem. A bordo da aeronave haviam 154 pessoas, sendo seis tripulantes e 148 passageiros. No comando do 737 estava Décio Chaves Jr., um comandante com mais de 15 mil horas de voo, boa parte em aeronave de modelo Boeing 737, além de ser um instrutor desse modelo. Como copiloto, estava Tiago Jordão Cruzo, que obtinha mais de 3.900 horas de voo, sendo mais de 3.000 em Boeing 737. Naquele dia, a empresa Excel Air acabava de receber o jato Embraer Legacy 600, uma aeronave totalmente nova, onde faria o seu voo inaugural com passageiros partindo da fábrica da Embraer, com destino ao aeroporto de Miami e com uma escala em Manaus, onde faria um reabastecimento para prosseguir até o seu destino final. O Legacy 600 recebeu o registro November 600 X-Ray Lima e tinha no seu comando os pilotos Joseph Lepore e Jean-Paul Paladino, ambos pilotos comerciais, além de quatro passageiros, totalizando seis pessoas a bordo. Vale ressaltar que os dois pilotos americanos não eram preparados o suficiente para um voo tão longo com aquela aeronave. Às 14 horas e 51 minutos, o jato decolava de São José dos Campos, onde está localizada a fábrica da Embraer. Em sentido contrário, às 15 horas e 35 minutos, o Boeing da Gol decolava de Manaus. As 15 horas e 33 minutos, o Legacy atingia 37 mil pés, cerca de 11.300 metros de altura. Nesse momento, o jato entrava em rota de colisão com o Boeing da Gol. Começava ali a cadeia de eventos que contribuiria para o trágico acidente. No plano de voo, às 15 horas e 55 minutos, os pilotos americanos desceriam para 36 mil pés, cerca de 10.900 metros de altura. Porém, isso nunca aconteceu. Em sentido contrário, o voo 1907 atingia a altitude de 37 mil pés, a mesma altitude em que estava o jato. Às 16 horas e 2 minutos, o transponder do Legacy era desligado indevidamente. Minutos depois, o controle de tráfego tentava contato com os pilotos americanos, mas sem sucesso. Às 16 horas e 48 minutos, os pilotos do jato também tentam contato com a torre, porém, sem sucesso. Minutos depois, o controle de tráfego aéreo de Brasília consegue estabelecer contato com o Legacy e pede para os pilotos mudarem a sua frequência. Mas as tripulações do jato não entenderam o que o controlador solicitou. Três minutos depois, às 16 horas e 56 minutos, as duas aeronaves colidiram. Com isso, o winglet esquerdo do jato acabou cortando metade da asa esquerda do 737 da Gol, fazendo com que o Boeing perdesse sustentação. Sem entender o que estava acontecendo, desesperadamente, os pilotos Décio e Tiago tentavam a todo custo estabilizar a aeronave. Porém, naquela situação, era impossível retomar o controle do avião. O 737 entrou em um mergulho em parafuso e caiu, 63 segundos após a colisão, em uma mata fechada, na Serra do Cachimbo, próximo a Peixoto de Azevedo, no Mato Grosso, espalhando destroços em um raio de 1,5 km. Na queda, todas as 154 pessoas a bordo do voo 1907 perderam a vida. Já o Legacy, mesmo sofrendo danos, conseguiu realizar um pouso de emergência na base aérea do Cachimbo. Nenhum dos seis ocupantes da aeronave sofreu lesões. Os destroços do Boeing só foram localizados no dia seguinte, em 30 de setembro. A investigação desse acidente é bastante extensa e complexa e envolve erros inaceitáveis no mundo da aviação. Por isso, traremos de forma resumida o relatório final desse acidente. O primeiro erro que começou essa cadeia de eventos foi o fato dos pilotos do Legacy terem poucas horas de voo em uma aeronave nova antes de realizarem uma viagem. Segundo as investigações, é nítido que os pilotos americanos ainda estavam apreendendo os comandos do jato, desligando o transponder e até mesmo o TICAS, sistema de anticolisão, onde a aeronave emite um sinal sonoro quando outra aeronave está na sua rota. Ainda de acordo com as investigações, houve erro dos controladores, e até mesmo no momento da aprovação do plano de voo. Outro erro citado no relatório final foi a dificuldade de comunicação entre a torre e os pilotos do jato, uma vez que os pilotos não compreendiam o inglês dos controladores. Além disso, a torre local de São José dos Campos informou aos pilotos do Legacy que eles deveriam realizar o voo a 37 mil pés. Porém, não informaram que em algum momento do voo, essa altitude deveria ser alterada para 36 mil pés. Ainda de acordo com o relatório, os pilotos do jato foram os maiores responsáveis pelo acidente. Apenas um dos controladores foi condenado. A pena foi a prestação de serviços comunitários e a proibição temporária de exercer suas funções. Além disso, houve um processo militar contra um controlador, que foi condenado a um ano e dois meses de prisão. Em 2007, os pilotos americanos Joseph e Paladino foram denunciados por atentado contra a segurança aérea. Mas em 2008, a Justiça Federal absolveu os pilotos sob acusação de negligência, mas ainda continuaram respondendo ao processo de atentado contra a segurança aérea. Em 2017, os pilotos foram condenados pela Justiça de Mato Grosso à prisão. No entanto, por estarem nos Estados Unidos, a prisão não foi executada e Joseph e Paladino ainda tiveram suas licenças renovadas. A Justiça Brasileira ainda busca fazer com que os pilotos americanos paguem pelo erro e sejam presos. Nós do canal Realmente Curioso deixamos aqui as nossas sinceras e profundas condolências a todos os familiares das vítimas do voo 1907. E esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos. No canto direito estão aparecendo mais dois vídeos realmente curiosos. Vale a pena conferir. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal.